Esse é o Acápsulo, e nós vamos falar do café anarquista de Toronto, que permitia que você pagasse quanto você quisesse, se você não pudesse pagar, não precisava pagar, se pudesse pagar, você pagava quanto você quisesse, e adivinha, depois de um ano faliu. Quem imaginaria isso, não é mesmo? Essa notícia foi sugerida por William L.F., Meu Ovo Esquerdo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa, um anarquista abriu um café lá em Toronto justamente com os princípios anarquistas anticapitalistas dele, ou seja, o cara é um anarco comunista, não é um anarco capitalista. E esse pessoal ataca o inimigo errado, eles atacam o sistema de produção, o lucro, o próprio dinheiro, como se fosse o causador do mal. Esse é o grande erro do pessoal, eles não percebem que o dinheiro, na verdade, é justamente um indicador de escassez. Ele é aquele elemento que permite à sociedade alocar de forma correta os recursos ao dizer o que é mais escasso e o que é menos escasso. O que é mais escasso? As coisas que são mais caras. Tudo que é mais escasso é mais caro. O que é menos escasso? São justamente as coisas mais baratas. Então, o dinheiro é, na verdade, não é um mecanismo de opressão ou coisa e tal, é, na verdade, um indicador do valor das coisas, do quão raro são as coisas. E o lucro de um empresário é justamente quando ele consegue prover para os consumidores alguma coisa que os consumidores veem em valor, que eles acham que, apesar do custo que eles têm que pagar para tomar aquele café ou para comer aquela coisa, ou para usufruir aquele serviço ou para ter aquele produto, o que eles recebem em volta, o que eles têm de volta como valor é maior do que o valor que eles estão pagando para aquele bem. Então, o lucro em si não é algo errado, é apenas a indicação de que o empresário está fornecendo algo que os clientes acham mais valioso do que o preço. Porque, para para pensar, se valesse menos que o preço, você não pagaria por aquilo. Se você acha que aquele café é ruim, se você não gosta daquele café, você simplesmente não paga o preço, você não compra o café, só compra se você tiver interesse. Então, por definição, quando um cliente aceita pagar alguma coisa, um produto, um serviço, comprar alguma coisa, é porque ele acha que aquela coisa vale mais do que o preço que ele está pagando por ela. Enfim, aí o pessoal anarquista fica com essa ideia de que o problema é o preço, o problema é o dinheiro, não sei o que lá, é o lucro. E isso é o grande erro marxista, porque, na verdade, o capitalismo, nesse sentido, no sentido monetário, no sentido de você ter lucro e coisa e tal, é a coisa mais maravilhosa, é a maior invenção da humanidade, é isso. É o que permite você alocar os recursos escassos da maneira ótima, otimizar isso daí. O erro, o problema é justamente a interferência estatal nesse negócio. A interferência estatal, por exemplo, emitindo mais dinheiro, gerando inflação, isso sim causa problema para as pessoas. Por quê? Porque você tira a base de medição das pessoas todas, causando inflação, imprimindo mais dinheiro, e com isso todas as pessoas acabam perdendo. Primeiro, perdendo dinheiro, porque o dinheiro que você tem, o dinheiro vivo que você tem na sua mão, o dinheiro não aplicado que tem na sua conta, ele passa a valer menos cada vez que o governo emite mais dinheiro, e segundo, porque se torna mais difícil para as pessoas avaliar o que vale a pena ou o que não vale a pena, porque, como o dinheiro está mudando de valor o tempo todo, você não sabe exatamente como, se vale a pena pagar aquilo ou não vale a pena pagar aquilo, fica uma situação muito pior em termos de organização da sociedade. É o que eu falo para vocês, a sociedade humana é uma rede neural, em que cada pessoa atua como um neurônio que decide, toma decisões com base nos impulsos, que são justamente os preços e valores que ela tem que pagar para as coisas. As trocas voluntárias, quando você manda um sinal, cobra alguma coisa de alguém, ou então compra alguma coisa de alguém, é justamente uma sinapse que você está transferindo a informação do valor e da escassez daquele produto para você. Então, essa coisa, quanto menos interferência ela tiver, melhor ela funciona, o governo só atrapalha nisso daí. Mas aí, o rapaz tentou botar as ideias anarquistas dele na cabeça, e foi lá e botou um monte de frase de efeito, de que a rainha não sei o que lá, F the rich, F the policy, F the state, F the state eu concordo, F the policy também. F the rich por quê? Nem todo rico é rico porque roubou de alguém, né? Os ricos que são ricos porque são funcionários públicos ou porque ganharam dinheiro com negociatas no Estado, eu acho que foi que eles mesmos, mas a maior parte dos ricos não necessariamente fez algo errado, simplesmente forneceu um produto ou serviço que era demandado pelas pessoas, né? F the colonial death camp we call Canada. Isso eu gostei também, tem umas frases bacanas. O cara, se fosse vender camiseta com essas frases, eu acho legal, né? Mas, enfim. O fato é que durou um ano a ideia dele, você podia ir lá e pagar o que você quisesse. Olha só, essa ideia de você ir num restaurante e pagar quanto você quer pela comida, isso não é uma coisa tão nova assim, e nem necessariamente ligada à anarquia, tá? Tem uma boa quantidade de restaurantes chiques em países do primeiro mundo que realmente você paga quanto você acha melhor na comida, né? E eles fazem isso porque geralmente as pessoas acabam pagando mais do que realmente pagariam se tivesse o preço da comida estabelecido ali no menu, né? Agora, o que acontece nesse caso aqui é que justamente o propósito do café era ser anticapitalista. E esse é o erro do cara. Ele tinha que ser contra o dinheiro estatal. Se ele fizesse um café que só aceitasse transações em Bitcoin, outra coisa, outra história. Por quê? Você já tem o dinheiro, já tem a informação de preços no mercado sem a interferência do Estado. Já é um passo além do que você tem no dinheiro fiat hoje, né? O dinheiro fiat hoje, ele é ruim porque justamente ainda é influenciado pelo Estado, né? Aqui, tem mais umas frases bacanas. A rainha foi uma herda e devia ter morrido mais cedo, né? Enfim, o cara tem umas frases bacanas, nada contra isso, né? Um monte de slogan comunista e coisa e tal. E adivinha? Deu errado do ponto de vista capitalista, né? Quem imaginaria isso, não é mesmo? Tem aqui mais informações sobre esse café aqui, olha só. Enfim, é isso daí. Tomem cuidado na hora de fazer negócio porque a verdade é essa. Negócio, comprar, vender, é a coisa mais bela que existe numa sociedade. Não importa o que você compra, vende, do jeito que você faz. O que importa é que você esteja gerando valor para o cliente final, que o cliente saia satisfeito do seu estabelecimento. Como que você faz a transação, se você bota preço ou não bota? Isso é o menor dos problemas. A questão é essa. Tem que gerar valor e a forma que você entende que está gerando valor é quando o seu cliente aceita pagar o preço que você cobra por aquilo, né? Enfim, eu acho que o problema aqui não foi nem essa forma de cobrar dele aqui. O problema é que, provavelmente, o café era ruim mesmo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.